Nesse vídeo eu vou te contar sobre uma farinha que não pode faltar no seu mix sem glúten. Você vai conhecer suas funções e também as proporções de uso nas receitas de pães e de bolos. Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou a Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. É muito importante que a gente utilize uma combinação de farinhas dentro do nosso mix. Você já deve saber disso, né? Isso acontece porque a farinha de trigo, ela agrega estrutura, maciez, liga, humidade. Ela agrega todas as características que são necessárias pra se fazer um pão ou um bolo. Aqui na panificação e na confeitaria sem glúten nós não temos uma única farinha com todas essas funções. Então nós precisamos combinar alguns tipos de farinhas que agreguem funções específicas pra aí sim nós termos um mix equilibrado ou uma farinha única equilibrada, né? Através dessa montagem do mix. Então nós precisamos agregar estrutura, maciez, liga, umidade, tudo dentro, né? Escolhendo dentro das nossas opções de farinha sem glúten. E tem uma farinha, na verdade não é uma farinha, é um grupo que ele é extremamente importante dentro do nosso mix. Por quê? Porque é ele o responsável por dar suporte pra nossa massa. Sem uma farinha que dê suporte, que dê estrutura, nós podemos ter um pão ou um bolo que solem, né? Porque se nós não temos o suporte suficiente pra suportar o peso da massa quando o fermento a desenvolve dentro do forno, eventualmente nossa massa vai solar. Então nós precisamos agregar alguma farinha de estrutura, pelo menos uma. Dentro do grupo de farinha de estrutura nós temos diferentes tipos, diversos tipos de farinhas. Exemplo, farinha de arroz branco, integral, trigo sarraceno, grão de bico, aveia, feijão branco, tefe. Todas essas farinhas são farinhas que agregam estrutura pras nossas massas. E nós precisamos colocar pelo menos uma dessas farinhas dentro do nosso mix sem glúten pra que ele fique equilibrado. Tanto é que nas proporções do mix de farinhas, esse tipo de farinha é o que vai em uma maior quantidade dentro do mix. Porque nós precisamos de mais estrutura do que de maciez, por exemplo. Farinhas, eu digo em proporções. Precisamos de proporções maiores de farinha de estrutura do que de farinha de maciez e leveza. Porque nós temos que colocar ali suporte pra que a massa cresça e não baixe. Por isso esse grupo é de extrema importância. E conhecer cada farinha dentro dele também é. Por quê? Porque dentro desse grupo nós temos muitas farinhas. E cada uma delas, além de estrutura, também vai agregar outros tipos de funções. Por exemplo, a farinha de grão de bico, além de estrutura, também agrega liga, também agrega coloração, sabor, umidade, porque ela é rica em proteínas. Também agrega fibras. Então, apesar de ser uma farinha de estrutura, ela agrega diversas outras características pras nossas massas. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente agrega, por exemplo, farinhas ricas em proteínas e gorduras, a gente tem um pão e um bolo mais úmido, mais macio e que vai manter essa umidade, essa maciez por mais tempo. Então, se a gente conhece as farinhas que a gente está utilizando, a gente escolhe aquela que vai nos proporcionar essas características, né? Características melhores no resultado final da nossa massa. Então, é importante conhecer cada uma das farinhas, as principais que você utiliza, pra saber em que momento você adiciona a farinha de arroz, em que momento você substitui parte da farinha de arroz por uma farinha de grão de bico, por exemplo. Então, é muito importante conhecer as farinhas e saber que esse grupo de farinhas de estrutura é muito importante e a proporção indicada deve ser seguida para o sucesso da sua receita. Caso contrário, o seu bolo ou o seu pão podem baixar dentro do forno, podem baixar fora do forno. Então, é muito importante que você as utilize e as utilize nas proporções adequadas. Saber quais farinhas utilizar nas receitas é extremamente importante pra você fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten. E pra isso, você precisa entender melhor essas farinhas, suas funções, as características que agregam, capacidade de absorção de líquidos. E no vídeo de amanhã, eu vou te contar sobre o erro mais cometido por quem está começando agora a fazer pães e bolos sem glúten. Se você está começando, você não pode perder o vídeo de amanhã. Mas pra isso, você precisa estar inscrito aqui no canal. Então, inscreva-se agora, o botão tá aqui abaixo do vídeo, pra você receber a notificação do vídeo que eu vou publicar amanhã e pra você se juntar a essa família. Se inscreveu? Então, vamos lá. Eu falei que dentro do grupo de farinhas de estrutura, nós temos diversos tipos de farinhas, certo? Então, você tem a possibilidade de combinar algumas farinhas dentro do grupo de estrutura pra colocar no seu mix. Então, por exemplo, você pode combinar a farinha de arroz branco, que é uma farinha neutra, tanto em sabor quanto em coloração. Então, uma farinha neutra que não vai interferir no resultado final, você pode combiná-la com uma farinha que agregue sabor residual, por exemplo, como a grão de bico. A farinha de grão de bico, ela deixa um sabor acentuado de grão de bico, a depender da proporção que você utilize. Se você substitui a totalidade da farinha de arroz em uma receita de pão por farinha de grão de bico apenas, você vai deixar o seu pão com gosto de farinha de grão de bico. Então, é muito importante saber utilizar essas farinhas, né? Não basta apenas conhecer as características, mas saber como combiná-las dentro de uma receita é essencial pra você obter um resultado final gostoso, né? Claro, macio, úmido, mas também saboroso. Então, é importante. Use a farinha de arroz branco como base, porque ela é neutra. Então, quando você combina outras farinhas que deixam sabor residual junto, né? Combina com a farinha de arroz branco, você tende a não ter um sabor forte de determinado tipo de farinha. Então, coloque uma proporção maior de farinha de arroz, e aí, coloque também, combine também outras farinhas em proporções menores, como farinha de feijão branco, farinha de grão de bico, trigo sarraceno, que são farinhas que deixam sabor residual. Então, combinar é muito importante saber como é essencial, né? Então, dentro do grupo de farinha de estrutura, você pode fazer um mini mix, né? Pra colocar no seu mix junto com os outros grupos. Então, você pode usar, por exemplo, farinha de arroz e de trigo sarraceno, que é maravilhoso, essa combinação é perfeita. Farinha de arroz branco, farinha de trigo sarraceno, e aí, entrar com os outros dois grupos. Farinha de maciez e farinha de liga, né? Se você quiser ainda, tem outro subgrupo, que é de farinhas proteicas, que você vai adicionar mais maciez e mais umidade ainda a essa massa. Mas é essencial, você tem que ter pelo menos três farinhas. Estrutura, liga e maciez. Sendo que dentro do grupo de estrutura, você pode colocar ali duas ou três farinhas para trazer mais maciez e enriquecer nutricionalmente a sua receita. E as proporções? Bom, tratando de bolos, nós temos a seguinte proporção de farinha de estrutura nas receitas de bolos, 50%. Então, 50% do seu mix vai ser de farinha de estrutura. Seja uma, seja duas, sejam três farinhas de estrutura, tá bom? E, para pães, 60% aproximadamente será apenas de farinha de estrutura dentro do seu mix. Isso acontece porque na nossa massa de pão, né, ela é mais consistente. Vão mais farinhas. A gente precisa de uma estrutura maior para suportar o peso da massa. Porque a massa é mais pesada do que uma receita de bolo, por exemplo, né? Então, a gente precisa de mais farinha de estrutura. Por isso, a proporção de farinha de estrutura para pães é de aproximadamente 60%. Não necessariamente você tem que colocar sempre 50% e 60% para bolos e para pães. Você pode variar, mas eu recomendo que você faça isso depois que você tem um pouquinho mais de experiência, tá? Para você evitar erros e desperdícios na sua cozinha. A escolha das farinhas de estrutura a serem utilizadas é inteiramente sua, tá? Você vai escolher de acordo com o seu gosto. Mas o que eu recomendo é sempre buscar e incluir ali uma farinha rica em proteínas, como a de grão de bico, trigo sarraceno, aveia, feijão branco, para que você consiga agregar para essa sua receita mais maciez e mais umidade. E amanhã eu vou falar sobre o erro mais cometido por quem está começando a fazer pães e bolos sem glúten. Se inscreva agora no canal. Eu sou a Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Aproveita para me seguir lá no Instagram para receber mais conteúdos. Arroba Gabriela Gregoli. Um beijo. E aí Legenda Adriana Zanotto